A internet é cheia de histórias de terror e lendas urbanas extremamente assustadoras. Algumas dessas histórias são tão reais que parecem até filme. Um exemplo disso é... Vocês já imaginaram se tirassem uma foto que aparecesse um fantasma nela? Ou então um áudio verdadeiro de um exorcismo, tá achando pouco? Que tal um hotel fantasma? Bom, eu tenho certeza que na altura do campeonato vocês já estão curiosos e pelo menos já pegaram aquela coberta pra se proteger, né? Mas claro, antes da gente começar já vai deixando seu like aqui embaixo pra garantir que nada te siga durante a noite. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever e ativar o sininho. Tem vídeo todo dia aqui no canal. E agora se preparem, meus queridos, porque hoje eu trago pra vocês os 7 fatos que não deveriam estar na internet. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Áudio de Exorcismo Pode até parecer coisa de ficção, né, família? Mas é a mais pura verdade. Existe aí pela internet um áudio de exorcismo. Na verdade, não só um. Esse aqui é só um que nós vamos falar. Existem vários. Bom, se vocês assistiram o filme O Exorcismo de Amy Rose, talvez tenham a ideia de como ocorreu a história e sabem que se baseia no exorcismo de uma menina que realmente existiu, chamada Annelise Michael. E como tudo vai parar na internet, os áudios gravados na época estão disponíveis por aí. E claro que a parada é um pouco bizarra, né? Os áudios mostram o padre rezando pra menina, os gritos de como se ela estivesse realmente possuída, o que pode muito bem não ser verdade. Claro, deixa aqui esse ponto, tá bom? E se você está se perguntando, tá, Thiago, mas por que isso pode não ser verdade? Bom, existe um diagnóstico médico da menina que ela teria epilepsia. E como era uma doença meio desconhecida na época, a galera acreditava que, na verdade, ela tinha ali demônios no corpo. Bom, após diversas convulsões e diversas descrições de alucinação, Annelise foi submetida a esse exorcismo aí. Eu acho bem estranho ter isso na internet, porque é algo tão real, pelo menos parece, né? E a menina sofreu tanto, que é uma parada pra lá de estranha e pesada, família. Por essa questão, eu vou deixar um audiozinho bem curtinho, só pra vocês terem uma ideia. E se vocês quiserem, isso está disponível no YouTube, tá? É só vocês darem uma procurada. Bom, família, eu particularmente tenho muito medo dessas paradas e eu vou falar pra você. Sendo verdade ou não, eu fico aqui com o meu cagaço de plantão, tá? Velha das Duas Faces Família, se um dia vocês estiverem tomando banho e tudo começar a embaçar e uma música muito suave tocar, tomem muito cuidado. Pode se tratar da Velha das Duas Faces. Bom, existe uma lenda em que uma moça estava voltando da academia, muito cansada, e decidiu tomar um banho relaxante. Estava tudo tranquilo, até que ela ouviu uma música muito, mas muito baixinha, quase que como um sussurro de tão leve. Ela desligou o chuveiro e foi olhar pelo vidro embaçado do box. O problema, família, é que quando ela olhou, deu de cara com a Velha, muito, mas muito bizarra. Seu rosto estava descolado, como se não tivesse rosto, sabe? Eu tô arrepiado só de falar, se isso acontecer um dia, não olhem pelo vidro do chuveiro, de verdade, viu? Mas voltando pra história lá, segundo a galera conta, né, a Velha apareceu e disse duas faces. Foi aí que a vítima desmaiou, viu tudo rodando, não sentiu mais seu rosto, e bom, você já deve imaginar, né? A tal idosa roubou a face da moça. Na moral, eu tô com muito medo, porque geralmente embaça quando a gente tá tomando banho quente, né? Eu vou tomar banho gelado, agora só pra brincar, vem. Mas então, família, embora eu esteja com medo, ainda não conheço ninguém que tenha passado por isso realmente, e são só relatos, né? Fatos que a galera conta em fóruns na internet. Mas deixa aqui nos comentários, você acredita nessas histórias? Ou não? Animais mortos na parede. Existem coisas que são bizarras na internet, mas essa é uma história real, e que além de estranha pra caramba, dá um medinho na gente, viu? Bom, família, em 2015, uma família da Pensilvânia, nos Estados Unidos, decidiu fazer um isolamento térmico em sua casa. O problema é que, quando eles arrebentaram o revestimento, tinham animais mortos na parede. Eles iam fazer uma reforma pra morar no lugar, e descobriram animais embrulhados, em jornais, mortos. Que parada estranha, né? Segundo o jornal local, esses bichos mortos estavam entre algumas especiarias, tipo temperos. Na moral, eu não acreditaria se apenas tivesse me contado essa história do nada. E outra, a galera comer esse negócio, cara, pelo amor de Deus, né? Se vocês estão se perguntando o porquê desses animais na parede, bom, segundo especialistas, esse é um ritual de magia, chamado Po-Woo. O jornal falou que poderia ser esses temperos, especiarias ali. Né? Po-Woo, vai saber. Bom, essa ideia aí do tal do Po-Woo se originou na Holanda, e teria sido uma espécie de ritual pra tratar de doenças e proteger o corpo e o espírito de quem mora na casa. Desculpem, desculpem minha ignorância aqui, mas, bicho, você é doido, né? Tem um animal morto ali, apodrecendo a parede? Eu não vejo como uma forma de tratar nada. Muito pelo contrário, mas vai que, né? E tá, se você tá se perguntando se tinha alguma coisa a mais, bom, tinha, família. O fato desses animais estarem lá ocasionou muito mofo e acabou ocasionando alguns problemas pra família que tava reformando o negócio. Tipo, intoxicação, problema respiratório, e eles ainda disseram que o cheiro insuportável não desapareceu da casa mesmo após a reforma. Bom, depois disso tudo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu acabei de me mudar, né? Tem uns pão de mofo. Ai, meu Deus, vamos pro próximo tópico, vai. Fantasma da janela Se espíritos existem e rondam por aí dia ou noite, eu não sei, família. Mas tem algo que chama muita atenção nessa foto aqui. Um casal aparentemente feliz resolveram tirar uma foto, porque um deles estava se formando. Ou era uma festa de aniversário, sei lá. Não tô conseguindo identificar muito bem. Bom, olhando bem, parece tudo normal, mas é aí que muita gente se engana. Porque bem lá atrás está o fantasma da janela. Já imaginaram isso? Pera aí. Um negócio aqui, uma cena montada. O fantasma aparece numa foto que você vai tirar só porque tem uma janela atrás de você. Cara, isso é pra lá de bizarro, né? Bom, talvez existam diversas e muitas explicações pra que esse estranho ser esteja na foto. Eu desconfiaria de uma montagem e até de uma brincadeira com um fantasia ali de Halloween. Mas a lenda do fantasma é muito verdadeira, viu? Ela diz que se alguém não está feliz de verdade e resolve comemorar qualquer coisa que seja e tirar uma foto ali perto de uma janela, o fantasma vai aparecer pra te lembrar quanto é ruim estar triste. Bom, isso é pra lá de doido porque a assombraçãozinha ali parece estar chorando. É meio bizarro se, né, compatível com a lenda ali. Bom, pela internet tem muita foto estranha assim, família. Principalmente quando a gente pesquisa sobre fantasmas de janelas. A galera gosta realmente de aparecer em janela. Mas eu vou falar pra você, essa aqui é bem convincente, viu? Dá pra ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Hotel Fantasma Bom, meus queridos, se vimos esse fantasma das fotos aí agora vamos conhecer um local onde muita gente fala de aparições paranormais. O Hotel Monte Vista fica no Arizona em Flagstaff e é considerado um hotel fantasma. Todinho, 100%, viu? Inaugurado em 1927 existem histórias de que ele era usado por moradores da cidade pra usar drogas, jogar clandestinamente e beber muito também. Ou seja, festinhas muito pra lá de doidas rolavam naquele hotel. Mas hoje em dia ele é muito conhecido por seus hóspedes do além. Se é que podemos dizer isso. Galera das fantasmas aí, desculpem se vocês não gostaram, tá? Muitas pessoas que decidiram pegar um quarto no hotel relataram ter ouvido coisas pelos corredores e também pelos quartos, família. E existe uma história em que hóspedes do quarto 220 estavam assistindo TV e ela mudava de canal sozinha. Outros sentiram suas mãos suando e um frio muito intenso, como se alguém estivesse tocando elas enquanto dormiam. Definitivamente, esse é o tipo de hotel que eu jamais passaria uma noite. Eu sou pra lá de cagaço com essa história. Você é doido. Só de estar no lugar que eu sei que pessoas viram, eu já fico cabreiro. Você imagina eu sentir, né? Bom, curiosamente, esses relatos são o de menos. Ainda tem a história de que há um mensageiro fantasma. Ele passa batendo nas portas dos quartos oferecendo o serviço de quarto, mas não tem ninguém quando os hóspedes abrem a porta. Tipo, toque, toque. Serviço de quarto. Quando a galera vai abrir, não tem ninguém. Você é doido, cachoeira? Bom, isso é pra lá de assustador e bizarro, né, família? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vale um milhão de fantasmas. Você passaria uma noite nesse hotel? Eu tô fora, viu? Sites de terror Esse poderia ser apenas mais um site de brincadeiras ou montagens na internet. Mas o proprietário foi preso por violar as leis, viu? Bom, no Canadá um cara muito maluco decidiu criar um site de terror. O problema é que as imagens postadas violam as leis de moralidade pública canadense. Ou seja, ele fez besteira, né? Então, basicamente o site se baseia em cenas gore. Tipo, gente sem cabeça, né? umas coisas pra lá de estranhas que eu não quero nem comentar aqui pra você só de pensar me dá um arrepio lascado. E eu não acho nem um pouco maneiro, tá? Deixo bem claro isso aqui pra vocês é pra lá de assustador. Apesar do dono do site ter sido preso ele ainda estava online até 2019 ou seja, ano passado quando o segundo o próprio criador teria vendido a administração do site. Eu dei uma pesquisada sobre algumas informações do site sem necessariamente acessar ele porque eu nem sei nem deve estar também mas... Enfim e olha tem pra muita coisa maluca descrita na internet sobre esse site viu? E família existe até um outro site de terror que jamais deveria estar na internet viu? E olha que tem muita coisa que a gente não sabe como ninguém tirou o site do ar enfim cara a internet realmente é um poço de bizarrices só de pensar que ainda tem gente que cria um site pra divulgar um conteúdo pra lá de bizarro e gente que gosta de consumir esse tipo de coisa que estranho infelizmente muitas coisas estão no ar e muita gente gosta desse tipo de coisa vai pra lá vamos pro próximo tópico vai Massacre de Jonestown Família essa não é uma história de terror qualquer e muito menos tem ficção na parada todos os casos são verdadeiros bom, em 18 de novembro de 1978 ocorreu um incidente que ficou conhecido como Massacre de Jonestown quando 900 membros de um culto norte-americano chamado Templo dos Povos participaram de um suicídio coletivo por envenenamento todos direcionados pelo seu líder Jim Jones bom, esse cara fundou tipo uma religião dizendo que era para disseminar a palavra de igualdade social justiça racial e essas questões voltadas pra política e muitas pessoas acreditaram nele meus queridos dessa forma a congregação crescia e se tornava extremamente popular nos Estados Unidos mas aí começaram os problemas família alguns ex-fiéis de Jim Jones contaram aos jornais que eles eram forçados a participar dos cultos doar coisas como casas e inclusive doar direito dos filhos para o culto muitos foram espancados por não aceitarem os métodos de leandro suposto ali pastor e foi após essa acusação e a mídia indo contra o seu trabalho que Jones resolveu criar uma espécie de lugar do paraíso onde todos os membros da congregação iriam morar juntos e viver ali como se fossem a mesma família e esse cara era tão louco que levou muita gente pra Jones tal e embora prometesse um paraíso pra galera ele roubou passaportes tirou medicamentos e pertence dos moradores da comunidade que ele criou até o fatídico dia em que comandou o massacre e Jim Jones se matou em seguida viu no dia seguinte os corpos das pessoas foram encontrados perto do pavilhão central do lugar lá existe muita gente louca mas esse cara aí ganhou uma medalha viu e é conhecido por essa bizarrice até os dias de hoje mas então é isso família esses foram sete fatos que não deveriam estar na internet mas estão não esquece de deixar o seu like aqui embaixo não esquece também de deixar um comentário e a gente se vê amanhã viu porque tem vídeo todo dia aqui no canal um abraço e até lá valeu